E a Prefeitura de Juiz de Fora realizou o primeiro dia-a-dê do mutirão de enfrentamento a dengue, zika e chikungunya, gente. No sábado, a ação aconteceu nos bairros Linhares e Milho Branco. É de porta em porta que os funcionários da Prefeitura passam recolhendo recipientes que podem acumular água. Mas nem sempre eles são atendidos. Nessa casa, por exemplo, os agentes procuraram e, olha só, encontraram larvas do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Nós adotamos essa estratégia de um mutirão intersetorial de toda a Prefeitura de Juiz de Fora para que possamos fazer uma ação mais exitosa no combate ao controle vetorial. Haja vista que, nos últimos meses, com o volume de chuva, houve deslocamento de lixo, também acúmulo de alguns materiais inservíveis nas residências. A Marilza é coordenadora do projeto Arte e Saúde do Linhares. E, por lá, todo o material que poderia ser foco para o mosquito da dengue vira arte. Ela é feita de garrafa PET, ela é decompagem. Então, a gente procura trabalhar o mais que pode. A garrafa PET está indo renda para essa pessoa dentro da economia solidária e está ajudando o meio ambiente, com garrafas, que a gente também é pedaço de retalho, tudo aqui é reciclado. Tampinhas de garrafa que formam o chapéu das bruxinhas, das bonecas, os CDs, tudo que vai para a natureza que leva anos para se decompor, a gente procura trabalhar dentro do artesanato. O pessoal recolhe garrafas, vasilhames e todo tipo de material que possa acumular água. Ao todo, 70 toneladas de recicláveis devem ser recolhidos durante as ações. E esses materiais serão entregues para a Associação de Catadores. Serão recolhidos pelo DENLURB e logo em seguida, caso haja ainda a possibilidade de utilização pela Associação de Catadores, será disponibilizado. Essa é a primeira ação do ano da Prefeitura para o combate à dengue, zika e chikungunya. E até o mês de março, vai passar pelos bairros Linhares, Milho Branco, Vila Montanhesa, Retiro, Santa Luzia, Jardim Glória e São Pedro. A escala de escolha dos bairros é de acordo com o índice de infestação apresentado no último boletim epidemiológico que nós realizamos. Além das atitudes preventivas, a população também pode ajudar a Prefeitura através de denúncias anônimas. A população pode começar a ajudar a fazer o seu dever de casa, tirando os famosos 10 minutinhos, cuidando das suas residências, olhando as calhas, retirando esses materiais inservíveis, mas também pode fazer a denúncia através do 3212 3070, que é o canal de denúncia do ponto de apoio à dengue, e também nos sites oficiais, nas redes da Prefeitura de Juiz de Fora. E para você que já quer fazer uma denúncia, gente, você pode fazer essa denúncia pelo telefone, está aí na tela, DDD 32 984 32 4608 ou pelo 3212 3070. Você pode denunciar ainda pelo e-mail dengue.pjf.mg.gov.br Vamos ajudar a espantar aí o fantasma, não fantasma, né, a realidade do mosquito da dengue.